O todo o terreno Bem, o todo o terreno será, obviamente, como as montanhas lá atrás. O todo o terreno, assim, tem de ser uma cor mais... mais wild, uma coisa mais orgânica, assim, um verde, aqueles verdes metalizados. Se calhar uma estrada de Alcatrão e eu na estrada de Alcatrão, ao fundo das montanhas, está exatamente no ponto em que começa uma estrada de terra batida, cheia de calhaos e pronto, e dá aquela imagem de poder e, bora lá, nós conseguimos fazer isto. Este carro vai subir esta montanha por aí acima. Além disso, tem um slogan que é Destinada à aventura. Tchau, tchau.